Senhora Celos Seu ciúme, entendo, vendo pra você Que não tem, que não tem costume No que adianta você falar assim Mentiras contra mim E nada vai me convencer Queres resolver com palavras incertas Só vai me machucar Não adianta falar Melhor se calar por aí Melhor se calar por aí Não adianta falar Que eu não vou escutar Melhor se calar Posso ter amigos em qualquer lugar Mas meu grande amor sempre será você Não deixa de besteira É coisa da cabeça, só você que pode resolver Sei não há motivos para terminar Mas o que consome é o teu ciúme Entendo, entendo, vendo pra você Que não tem, que não tem costume O que adianta você falar assim Mentiras contra mim E nada vai me convencer Queres resolver com palavras incertas Só vai me machucar Só vai me machucar Não adianta falar Melhor se calar por aí Melhor se calar por aí Não adianta falar Não adianta falar Que eu não vou escutar Melhor se calar por aí Melhor se calar por aí Melhor se calar por aí Obrigado.